REC, vamos falar de REC, então a gente acompanhou aí em tempo real, pelo menos eu acompanho em tempo real, né, vocês estavam dormindo no horário que isso aconteceu, o REC lá na Solana, não, muitos não estavam, pô, era tipo meia noite no BR, era sussa, vai 11 da noite, meia noite no BR, né, e aí o REC tava acontecendo, a galera não sabia de onde estava vindo, mas aparentemente descobriram, e a descoberta que fizeram, sem brincadeira, é bizarro, é bizarro, Essa wallet, chamada Slow, lá da Solana, sabe o que ela fazia? Ela fazia backup da chave privada dos usuários, e mandava pra um servidor na cloud, pois é, quando a usabilidade, eu sempre falo aqui, né, tem um balanço entre usabilidade, pro usuário que, ai, não sei fazer, é difícil usar habilidade, e segurança, né, no mundo de blockchain, você primeiro começa pela segurança, Idealmente, né, você inicia pela segurança, e vai ajustando os níveis de usabilidade, sem abrir mão da segurança, segurança tem que ser uma coisa básica, porque você tá falando de dinheiro, você tá falando de recurso, Vamos pegar o Bitcoin como exemplo? Pô, cara, tem uma porrada de coisa que é difícil de fazer no Bitcoin, mas em compensação, vamos falar em segurança, né, não se abre mão da segurança no Bitcoin, em hipótese alguma, em hipótese alguma, tá, Bitcoin segurança em primeiro lugar, descentralização, faz parte da segurança, né, e por aí vai. Na Solana, a gente sempre viu que Solana sempre, é, pensou muito na usabilidade, tanto na quantidade de transações, ah, quero fazer o blockchain mais rápido, dane-se a segurança, ah, vai sair do ar, mas beleza, depois resolve, né, então, tudo, tudo que acontece na Solana, Primeiro, é pensando em marketing, como atrair o usuário, depois, aparentemente, isso é uma coisa do, a gente vai vendo como os ecossistemas, tem alguns valores, é, fincados aí no seu DNA, gravados no seu DNA, né, então, a comunidade do Bitcoin, tem um DNA, tem certos valores, valores que nunca vão ser ultrapassados ou deixados de lado, o Ethereum tem os seus valores, a gente sempre discutia, Solana também tem seus valores, aparentemente, primeiro usabilidade, depois dane-se a segurança, né, é outro. Bom, o que que aconteceu? Os caras, então, criaram essa wallet, e pra facilitar a vida do usuário, fazia backup da chave privada e mandava pra um servidor na cloud. O que que aconteceu? Foi hackeada, vazou a chave, e aí, com as chaves vazadas, o cara começou a drenar todas as wallets das pessoas, lembra que eu comentei ontem que parecia muito que não era um smart company chamado Slope, a sua wallet chamada Slope, ela, pô, cara, é muito vergonha ali, cara, ela vazou as chaves privadas dos usuários, e os usuários perderam aí milhões de dólares e tal, beleza, aí, aí, aí um cara falou assim, olha, tem uma coisa que dá pra fazer, os white hackers, ou grey hats, né, não sei se era white ou grey, aí os caras tiveram uma ideia maravilhosa, os caras tiveram uma ideia maravilhosa, falou assim, olha, existe, mano, essa parte aqui vocês vão adorar, essa parte vocês vão adorar, existe um tipo de transação que dá pra fazer na Solana, que ela faz com que o validador demore pra validar, é tipo uma transação corrompida, surgiu assim, né, ninguém tava falando disso, aí surgiu, olha, existe, existe um script aí, que dá pra gerar um tipo de transação, que ela, ela é meio corrompida, então, se as pessoas mandarem essas transações corrompidas pra wallet do cara que tá fazendo o trampo de drenar, é, race condition, o trampo de drenar, é, vai conseguir diminuir a velocidade com que ele tá executando, porque as ações executadas pela wallet dele vão demorar pra ser processadas, porque, né, vai demorar mais, vai ficar mais lento, então o cara tava drenando aí na casa aí de 2 mil wallets por hora, conseguiram reduzir pra 300, beleza, Ah, reduziu, 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 o que que aconteceu? Como era uma transação, é, corrompida, quem mais valida? RPCs e APIs validam? Valido, velho, tiraram quase o ecossistema inteiro da Solana do ar ontem, tiveram que fazer patch nos servidores RPC, a toque de caixa, porque os caras, nessa de, Ah, vamos atrapalhar a vida do cara fizer um DOS, um denial of service no ecossistema da Solana ontem, é, com o intuito de fazer com que o cara que tava drenando as wallets diminuísse a velocidade, conseguiram, conseguiram, mas conseguiram também quase parar a rede da Solana, não a, o blockchain continuou funcionando, mas os RPCs, as APIs, os Block Explorers, é, o, todo mundo que se conecta em API pra tentar fazer alguma coisa, velho, quebrou pra todo mundo, quebrou pra todo mundo, e aí, não, dessa vez não foi o blockchain em si da Solana que ficou fora do ar, mas ficou grande parte do ecossistema da Solana que não conseguia se conectar na Solana, porque as transações que estavam lá, estavam quebrando as APIs, os RPCs e tudo, E aí Solana sofre um ataque deles mesmos, de um tipo de transação que já era conhecida, hein, aparentemente já era conhecida, e os caras aí, é, pra tentar atacar o hacker, quebraram a rede da Solana, não o blockchain em si da Solana, mas quebraram a rede da Solana, o ecossistema da Solana, Aí, né, o Cromer mandou, olha aí, tá seguro, não tem transação, não tem roubo, né, né, mas, é, diminuíram a velocidade do dreno, né, o cara tava drenando, né, aí os caras, o cara foi lá, o PS sugeriu, aí os caras, não, para aí, mano, tá fazendo DOS na rede, velho, para aí a parada, não sei o que, aí vem o fundador da Solana, aí faz pet, correndo, publica pet, tá, hoje tá tudo normal, mas, cara, que caos que foi a rede da Solana ontem, dos caras tentando parar o hacker, e nessa brincadeira, super positivo, surgiu aí, alguém tava aguardando, a galera tava aguardando, um bug, um tipo de, de, de transação, que poderia parar o ecossistema, e, cara, e isso só surgiu ontem, porque o cara falou, é, vamos tentar parar o hacker, e aí, vai, aí, aí apareceu, aí apareceu, quantos desses tipos de hacks, bugs e coisas do gênero, não estão por aí, guardadinhos, só esperando para serem executados, quantos? Pois é, pois é, né, o cara é um gênio, a frente ao seu tempo, não, o sujeito tá com febre, mata o cara, não tem mais febre, não tem cara, não tem febre, né, a galera sempre deixa uns exploits na manga mesmo, é, o Fábio, o Fábio sabe bem, né, esse assunto, sempre tem, sempre existem exploits na manga, aí a galera deixa guardado, para usar em momentos, né. Ah, mano, eu sei que foi a maior piada isso ontem, foi a maior piada, e foi mesmo, foi slope, então, se você, o que tá escutando esse programa, usa Solana, usa slope, se sua carteira não foi drenada, é, considera armazenar suas criptomoedas, esse tipo de moeda que você tem, numa hardware wallet, por que na hardware wallet? Porque a hardware wallet não vaza a chave privada, a chave privada tá aqui dentro, ela não sai daqui de dentro, o que o aplicativo faz, você conecta a hardware wallet no aplicativo, o aplicativo manda um sinal para a hardware wallet, que assina dentro do dispositivo, ela assina a transação, e manda de volta a transação já assinada, então, com uma hardware wallet, você não corre risco, desse tipo de coisa acontecer, existem diversos, diversas hardware wallets no mercado, diversos sabores, marcas, temperos de hardware wallet no mercado, né, é por isso que a gente incentiva a comunidade sorteando, uma das melhores hardware wallets que existem, né, no caso aqui, uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, justamente para que a comunidade tome consciência e passe a armazenar suas criptomoedas, de uma maneira mais segura consigo mesmo, né, esses aplicativos, o que acontece, todo aplicativo, a partir do momento que ele tá online, a partir do momento que ele tá online, tem um exploit nele, putz, pode vazar, nesse caso aqui, nesse caso aqui foi pior, né, porra, cara, o aplicar ao wallet, fazer backup na nuvem, por que que faz backup na nuvem? Provavelmente faz backup na nuvem, pro usuário não ter que escrever a seed, não ter que guardar a seed, aquelas 12 palavrinhas, aí o jeito de superar a segurança, porque o usuário não quer escrever 12 palavrinhas, o que que você faz? Guarda na nuvem, olha, olha a cagada, olha o que aconteceu, né, então Solana, vamos combinar? Segurança, a gente tá falando de blockchain, segurança primeiro, usuário, né, quando eu expliquei pra Miriam hoje mais cedo, vocês verem como é, cara, esse tipo de usuário nem tinha que estar no ecossistema, usuário que não quer saber de guardar, anotar a sua própria chave privada, a sua própria, não tá nem falando pra você anotar a chave privada, tá falando pra anotar a seed, 12 palavrinhas que gera a chave privada, cara, se o cara não quer fazer backup de 12 palavras, que é tipo a senha da conta bancária do cara, que vai permitir fazer os pics, vai permitir fazer doc, vai permitir sacar toda a grana de lá, 12 palavrinhas, é tudo o que você precisa fazer, numa hardware wallet, algumas wallets pedem 24 palavras, mais seguro ainda, mais seguro, né, cara, 12 ou 24 palavrinhas, não abra mão e fazer backup da sua chave privada, não deixe que outros gerenciem a sua chave privada por você, esses caras serão alvo de hacking, serão hackeados, e você vai perder a sua cripto, mesmo que seja solana, ó lá, galera deve tá tudo triste agora lá, onde foi que eu errei? Seu erro, meu amigo, o seu erro tá... E aí E aí E aí Obrigado.